Você sabia que os bancos estão dando prêmios para quem cadastrar o PIX com eles e esses prêmios chegam até 1 milhão? Sabia não? É isso mesmo, nós vamos detalhar para você o porquê que os bancos estão tão interessados e estão gastando fortumas oferecendo prêmios em mega valores somente para que você cadastre o PIX lá com eles. Será porquê que os bancos estão tão interessados nisso? É isso que nós iremos falar aqui nesse vídeo. Seja bem-vindo ao canal do Toro Equilibrio, eu sou Charles Campos, contador e mentor financeiro. Se você é novo por aqui, não deixe de se inscrever e também de compartilhar esse vídeo, porque muitas pessoas devem estar se questionando por que aqui, por exemplo, o Banco 110 está oferecendo 1 milhão para o ganhador e cadastrar o PIX com eles. Por que esse dinheiro todo para cadastrar o PIX? O que há por trás desse interesse? Certamente você já recebeu alguma mensagem do Banco do Brasil dizendo que se você quer o PIX com ele, você concorda a determinado prêmio ou também receber alguma mensagem do Nubank aí dizendo que se você quer instalar, você vai ganhar prêmios ou até mesmo do C6 Bank. Então, os bancos estão oferecendo grandes prêmios. Por exemplo, o Banco 110 está oferecendo uma promoção de 1 milhão para o ganhador. Isso mesmo, 1 milhão. O Banco do Brasil, por sua vez, está oferecendo 470 mil dividido em 228 prêmios aí para as pessoas que ganharem o sorteio de cadastrar o PIX lá com eles. A Nubank está oferecendo 370 mil dividido em 6 prêmios de 20 mil reais e 5 prêmios de 30 mil reais. Vamos, moleque! Então, por que que há todo esse desembolso de dinheiro somente para que eu cadastre o PIX lá com eles? Na verdade, o tipo dos bancos, qual é? É fidelizar os clientes que já estão com eles, ok? E também atrair novos clientes. E quanto mais eu atrair novos clientes, eu treino mais movimentos financeiros. O que para o banco é muito bom. Então, vamos, na verdade, o que a gente está fazendo. A proposta é fidelizar os clientes que já se tem e também atrair novos clientes. Então, essa corrida aí por premiar quem cadastrar o PIX no determinado banco é justamente para que os bancos tenham mais movimento financeiro. E assim, quanto mais movimento financeiro tem, mais o banco lá na frente começa a oferecer alguns serviços para você. E se você está lá com eles, isso é bom. Porque a oportunidade de ter você ao meu lado e te oferecer um serviço é maior de acontecer. E oferecer os serviços para você, sempre que você está em outro banco. Então, os bancos estão brigando para quê? Para atrair novos clientes e para fidelizar os que já se tem. É basicamente isso. Por isso, os bancos vão ficar nessa corrida aí de premiar quem for cadastrar o PIX lá com ele. E você, já está concorrendo a algum prêmio de algum banco? Deixa aí nos comentários qual banco você já cadastrou uma chave PIX. Valeu e um grande abraço, doutor Equilíbrio.